Meu Amo Saia de seda da renda do Nico Tenho cartão no correio, não há boa no altar A notícia não é boa, meu amor quero deixar Saia de ferra da renda ridícula, banca a laranja no chão Tico de chão, tico de chão, tico de chão, tico de chão Tico de chão, tico de chão, tico de chão Saia de ferra da renda ridícula